Maurício Pesterno é presidente do Conselho Editorial da revista Raça, jornalista, quadrinista e autor do livro A Empresa Antirracista. Nosso vídeo repórter Lucas Veloso conversou com ele para entender o que pode e o que deve ser feito para tornar o mundo corporativo mais inclusivo. Talvez o grande desafio das empresas é onde encontrar o profissional negro. Existe uma vontade, uma necessidade de muitas empresas e ainda não há um caminho muito, eu diria, nítido para encontrar esses profissionais e para ocupar essas vagas. Outro ponto é que a gente vai precisar mexer na área que é essencial para nós, que é de direção. Então não adianta também você ter profissionais negros na base da pirâmide. É muito importante você ter negros e negras no comando. A empresa que foi constituída e que foi feita no século passado, nos modos do século passado, onde os brancos tinham o seu domínio, aquele modelo de empresa americana, onde um homem branco de mais de 50 anos comandava de uma forma bruta a sua empresa, esse tipo de empresa estava dada a acabar. Eu costumo dizer nas minhas palestras que existem três motivos cruciais para as empresas investirem na questão da igualdade racial, de gênero e diversidade. O primeiro, que eu acho que é o mais importante, é que você constrói tudo isso que eu disse, você constrói um país e um mundo melhor. O segundo, que é muito importante, é que você não pode ignorar em um país como o Brasil mais da metade da população. E mais da metade dessa população é consumidora. E o terceiro, e eu acho que é o mais crucial, o mais difícil, é que a empresa que não investiu em diversidade, e quando ela é colocada no mercado como uma empresa racista, o prejuízo pode ser muito maior do que ela investir em diversidade. Da forma com que as coisas estão caminhando, daqui 10 anos, 15 anos, nós estaremos com certeza num outro patamar de desenvolvimento social, econômico e também de distribuição de renda e mais diversidade no Brasil. Legenda Adriana Zanotto